Efermeira executiva Pobre milionária Boca, não fazem todas Usam bolsa Isso me intrigava, eu queria descandar Toda vez que viu a delas por aí é desfilar Perguntava pra uma, outra e mais outra Isso me intrigava, eu queria descandar Toda vez que viu a delas por aí é desfilar É apostar quando, como ali na esquina tem uma Cheia de modos, camisinha, canetas, trinquilino Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino Uma carteira de cigarro, indiretos, sem valores É uma bolsa feminina Acessório feminino De cima elas não abrem mão Tem que combinar com roupa, sapato, fantasião Isso me intrigava, eu queria descandar Toda vez que viu a delas por aí é desfilar É apostar quando, como ali na esquina tem uma Cheia de modos, camisinha, canetas, trinquilino Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino Uma carteira de cigarro, indiretos, sem valores É uma bolsa feminina É uma bolsa feminina Oh, 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 oh Oh, oh, oh